Benefício do chuchu para nossa saúde Se você é daquelas pessoas que dizem que chuchu é um alimento sem graça, depois que você souber as vantagens desse vegetal para o nosso organismo, a sua opinião com certeza passará a ser diferente. Dona de propriedades nutricionais extremamente poderosas Para nossa saúde, o consumo desse alimento está relacionado a prevenção e combate de diversos tipos de doença. Além de questões estéticas da pele e dos cabelos, veja o que esse ingrediente traz de benefícios para nossa alimentação do dia a dia. Regula a glicemia no sangue O chuchu possui grandes quantidades de fibras dietéticas, substâncias que ajudam a controlar os níveis de açúcar no açúcar. Por causa disso, o consumo desse alimento é altamente recomendado às refeições de pessoas diabéticas. Fortalece os ossos Por ser fonte de minerais, como o cálcio, o consumo de chuchu também está relacionado à prevenção e combate da osteoporose. Além disso, o alimento possui magnésio e fósforo, que também favorece o fortalecimento ósseo e dos dentes. Combate doenças e enfermidades Na composição nutricional do chuchu, um dos maiores destaques está na grande concentração de agentes antioxidantes. Essas substâncias são responsáveis por fortalecer e defender o nosso sistema imunológico, das ações dos radicais livres, vírus e bactérias, que podem causar problemas à saúde. Dá brilho e volume aos cabelos Quem pensa em ter uma aparência sempre bonita e jovial, os componentes do chuchu também são muito utilizados para a hidratação dos cabelos, deixando-os mais fortes, brilhosos e volumosos. Isso se deve pela grande quantidade de água no alimento, além de nutrientes como o zinco e a vitamina E. Gera força e energia ao organismo Rica fonte de vitaminas, o chuchu também pode deixar o nosso organismo mais disposto e fortalecido. Esses componentes são agentes energéticos naturais para o corpo, além de melhorar a sensação de humor. Favorece o emagrecimento saudável Com poucas quantidades de calorias e também pela presença dos agentes antioxidantes, o consumo de chuchu também é responsável pela limpeza e desintoxicação do organismo, ajudando a desinchar o corpo e na perda natural de gorduras localizadas. Faz bem para os rins A boa quantidade de potássio faz com que o consumo de chuchu ajude também nas funções desses órgãos, favorecendo a filtragem de nutrientes, além de prevenir problemas como as pedras ou os cálculos renais. Ajuda na formação do bebê durante a gestação Mulheres grávidas devem consumir bastante chuchu durante o desenvolvimento do seu bebê. Isso se deve pela presença de ácido fólico no vegetal, uma vitamina associada ao bom desenvolvimento fetal, sendo recomendado como suplemento natural na gestação. Música 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 Música